A Rua 25 de Março é uma via pública localizada na região central da cidade de São Paulo, mais especificamente na Sé, e é considerada o maior centro comercial da América Latina, já que consiste em um dos mais movimentados centros de compras barajistas e atacadistas da cidade. A relação da Rua 25 de Março com a história da cidade de São Paulo vem desde os seus primeiros anos. O Rio Tamandatei era uma das principais entradas de mercadoria na região, e as cargas importadas saiam do Porto de Santos e chegavam ao Porto Geral, que se encontrava próximo à parte do colégio, os dois vizinhos da Rua 25 de Março. No dia 28 de novembro de 1865, o vereador Malaquia Sogero sugeriu mudanças de nome de algumas ruas, entre elas a alteração da Rua de Baixo para a Rua 25 de Março. Esta ganhou nome em homenagem à Constituição Brasileira de 1824, assinada em 25 de Março daquele ano e tornando-se assim a primeira Constituição do Brasil. No final dos anos 1920, a 25 de Março já contava com cerca de 580 mil habitantes e mais de 500 lojas, segundo a Prefeitura de São Paulo. As primeiras estações de metrô próximas à região surgiram no final dos anos 1970. ...por causa das vendas dos produtos? ... 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 se sente segura passando trabalhando por aqui? Se não, como você se lida com essa situação? Não me seguro totalmente não. Totalmente seguro não. Um pouco temeroso, né? Porque é um lugar meio... Tem que ficar atento e tudo mais. Um pouco perigoso. A gente assiste algumas cenas de roubo, né? Você já notou alguma dificuldade para as pessoas se locomoverem através da rua, da calçada, do buraco? Você já notou se há dificuldade para as pessoas se locomoverem, para as pessoas andarem? Se tem buraco, qual é o ruim de andar na rua, na calçada? É, tem alguns lugares que é meio... Eu vejo alguns idosos que tem uma certa dificuldade, sim. Principalmente aqui da praça. Alguns lugares, não todos, né? Como você vem para 25? De ônibus ou para cá? De ônibus. Quem você percebe que frequenta 25? Os frequentadores? Quem vem aqui? O público daqui? O público, geralmente, é o pessoal da Zona Leste, o pessoal do subúrbio, né? Ao passar, vindo de casa para o trabalho, a tarde retorna, né? E esse público que vem do interior também fazer compra na região da 25. O público que é costumeiro que vem de fora, né? Nas regiões do interior. Os turistas. Ok. Você conhece algum uso fora de lojas e locais de consumo para 25 de março? Eu conheço um lugar de... Você conhece algum uso fora de lojas e locais de consumo para 25 de março? É, fora de consumo, tá valendo? É, tipo, se tem algum evento por aqui... Tem o Sesc ali. Sim. O Sesc, que é na região da 25. Sim. E aí tem um evento grande. Mas você já percebeu, por exemplo, algumas manifestações por aqui, alguma coisa assim ou não? Sobre... Não, independente do tema. Independente, só... Já. Manifestações, assim, de greves, já já greves, assim, de... Joãozinho reivindicando a redução da tarifa de ônibus, esse monte de coisas assim. Sim. Todo ano acontece. O que você vê de vantajoso de trabalhar aqui? É, mais assim, estar trabalhando assim ao ar livre e também aquela... Mais essa liberdade de você, né? Sim. Não ter que... É... Passar cartão, né? Uhum. Sim. Essas obrigações de bregatistas que tem, né? Sim. Você sabe de algum investimento público por aqui? Ou privado também? Ou privado também? Específico na área. Na área do comércio? Tipo da prefeitura, assim. Na área do comércio alguma? É, nessa área não. Não, só mesmo a manutenção das calçadas, de vez em quando, anualmente, né? Uhum. Coisas assim desse tipo. Preservação das praças, assim. Tá. Limpeza. Mas isso é bem feito? Isso. Isso é bem feito ou se percebe? Sim, é bem feito. Mas agora você tem alguma queixa em relação a esses investimentos? Não, não. No momento não. Como você considera que esse local se tornou uma centralidade tão importante de São Paulo? Como você acha que a 25 se tornou isso que ela é, muito famosa, assim? O que você acha que aqui é tão movimentado? Devido realmente a ser um local de compras muito conhecido, né? Principalmente pela região de 25 de Março. E pelo fato de que aqui também está localizado ali a central de transporte do metrô também, que integra todas as regiões ali, né? Que é a Praça da Sé ali. Então, quase todo mundo que vem dos fluxos passa por aqui. O que você acha do lugar onde você trabalha, da região? Tipo da paisagem, assim, que você gosta? Boa. Boa. Gosto? É, mas... Você já vivenciou alguma situação em que alguém foi agredido por causa da venda de produtos? Aqui não. Não? Como você começou a trabalhar aqui e há quanto tempo você trabalha aqui? Eu estou trabalhando aqui faz três meses e eu comecei, eu trabalhava em shopping e aí eu vim para a região da 25 por uma proposta de trabalho que eu tive para estar aqui. O que te interessou de fazer essa mudança de vir para a 25? O tempo que eu ganharia por trabalhar no shopping, um período maior e por ter os finais de semana livres também, porque aqui eu trabalho só até as três da tarde no sábado e a questão financeira também. Com que frequência você passa pelas 25? Hoje todos os dias. Você se sente seguro trabalhando por aqui? Olha, eu sei que a região tem essa fama e tudo mais, mas mesmo antes de trabalhar eu frequentava e nunca me aconteceu nada. Então eu tomo devido os cuidados, não fico com o celular, mando com a bolsa para frente e nunca me aconteceu nada. Me sinto segura, não é um lugar que eu sempre me sinto. Você nunca viu uma situação de alguém sendo assaltado por aqui? Não, nunca vi. Você já notou se a atividade para as pessoas se locomoverem através da rua? Sim, as pessoas costumam andar pela rua e não pela calçada, porque hoje em dia nós temos muito ambulantes e eles acabam montando ali o espaço de trabalho deles e isso faz com que as pessoas andem pelas ruas. Mas é difícil assim, tipo, para as pessoas andem pelas ruas? É difícil, bastante. Para a calçada, se tem muita idosa, se tem muita idosa, se tem muita idosa, se tem muita idosa. Mas idosos não tanto, acho que a questão é mais o espaço físico da calçada que acaba sendo dominado por outro. Ocupado. Aham, mas é isso. Como você vem para a Vincinto? De metrô? Eu venho de ônibus, desse parque Dom Pedro. O que você percebe que você frequenta a Vincinto? Aqui tem de tudo um pouco, né? Tem os moradores, tem as pessoas que estão passeando, a faixa etária também é bem variada. Não tem, acho que não tem assim, um público alvo, né? Você conhece algum uso fora das lojas e locais de consumo para a Vincinto de Márcio? Desculpa, não entendi. Se eu conheço algum? Algum uso sem ser essas lojas, comércios, algum evento? Tipo evento? Não. Não? Ok. O que você vê de vantajoso em trabalhar aqui na Vincinto? Estar perto do centro, né? Os preços são bem melhores do que shopping onde eu costumava trabalhar. E essa questão também, como eu falei, do horário. Trabalhar muito próximo de um horário comercial. Sim. Você sabe se existe algum investimento específico aqui na área? Tipo público, privado? Não sei, mas também porque eu nunca fui a fundo sobre isso. Qual é a sua relação entre o comércio e o ambulante? Olha, eu não tenho muito contato. Poucas vezes com os que estão na frente da loja, que às vezes pedem para a gente guardar algo aqui na loja, mas é muito raro assim, gente. Quem costuma trabalhar aqui é muito difícil comprar algo dos ambulantes ou ter algum contato porque a gente acaba conhecendo a região um pouco melhor e sabe onde tem as coisas certas, né? Você tem alguma queixa em relação aos investimentos da prefeitura, na região? Não. Como você considera que esse local se tornou uma centralidade tão importante em São Paulo e por que você acha que aqui tem tanto movimento? Não faço ideia de como isso tem acontecido, mas eu acho que os preços, né? Isso é um diferencial e por ter muito atacadista na região, principalmente de bijuterias, enfim, que eu acho que é o forte daqui, né? Apesar de que esse começo da 25 tem também a parte de underwear, que é igual a nossa loja, mas eu acho que é o preço mesmo, o que fez com que a população se aglomerasse, né? Que eu aglomerasse em um lugar. E você gosta do trabalho, do local onde você trabalha? Gosto! Você já vivenciou alguma situação em que alguém foi agredido por causa da venda dos produtos? Agredido? Não. Ok. Como você começou a trabalhar aqui? Há quanto tempo você trabalha aqui? Dezenove anos. Primeiro emprego. Em que frequência você passa pela 25 de março? Trezentos e oitenta dias por ano. Você se sente seguro passando, trabalhando por aqui? Senão, como você lida com essa situação? Eu me sinto seguro porque a gente já acostumou, acostuma com conhecer as pessoas, o movimento, então a gente está sempre atento a celular e carteira, a gente não pode andar viajando na rua. Mas no começo você se sentia seguro ou não? Não. Não? Não. Região é região de alta índice de furto de celular ou CKT. Sim. Você já notou se há dificuldades para as pessoas que ocorrem através da rua, da calçada? Demais. Muito. Demais, 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 demais. Mas a 25 devia ser calçadão, então devia ser aberto para o trânsito. Ela devia ser aberto para o trânsito da parte da tarde ou a parte da manhã até umas 7, 8 horas. Mas assim, durante o dia vai de umas 9 até umas 5 e meia da tarde, devia ser calçadão. No máximo a carga e descarga é de caminhão pequeno, mas devia fechar, porque ia passar ônibus, carro. Então a gente é atropelado, para cima do pé, então a gente não atrapalha. Como você vem para cá? De ônibus, metrô, carro? Metrô e ônibus. Impossível vir de carro. Impossível, muito stress. Quem você percebe que frequenta mais a vizinha? Mulheres. Mulheres de meia-idade a idórias. Você conhece algum uso fora das lojas e locais de consumo? Tipo eventos, essas coisas, para vizinha? Algum evento que tem sim, tem as feiras, as feiras têxteis aí, feiras de artesanato, que a gente reúne produtos que a loja trabalha, a loja participa de várias filhas dessas. O que você vê de vantajoso trabalhar aqui na vizinha? Emprego garantido, 100%. Precisa muito de mão de obra. A loja aqui tem 100 anos, então está 100% de mão de obra. Legal, o trabalho aqui não quer. Você sabe se existe algum investimento específico aqui na área? Sabe se é um investimento público ou privado? Não, não sei. O que eu vejo é que eles fazem o básico, que é a limpeza, que é um lugar bem sujo. Então eles fazem a limpeza, conservação de galeria, essas coisas. Mas não tem nenhum incentivo do governo para vocês? Que eu saiba não. É assim, não sei se para o presidente da empresa, para o dono da loja. Sei que tem a união da 25 de março, mas eu não sei a força que tem, eu não sei se eles recebem. Eu sei que eu vejo os comerciantes reclamarem muito da prefeitura. Acho que falta um pouco de atenção, precisaria dar mais atenção para a 25. A próxima pergunta seria isso, você usa até uma queixa? Sim, a prefeitura precisa dar mais atenção. Qualquer chuvinha alaga, por mais que tenha sujeira, mas qualquer chuvinha alaga, precisava ter umas coberturas, alguma coisa, porque assim, é centro comercial. Então assim, dá esse calor, o pessoal chega dentro da loja morrendo, pifando. Então assim, tinha que ter banheiro público, você entendeu? A gente tem banheiro na loja aqui, mas a gente limita para quem está consumindo, você entendeu? Então tem toda essa dificuldade, mas eu vejo que as pessoas na rua têm dificuldade, você entendeu? Então precisava, a prefeitura precisava montar um plano de ação para valorizar a 25 de março, porque eu sinto que ela está morrendo. Ela está deixando de ser um centro de compra famoso, porque as pessoas estão procurando outros lugares para comprar, porque a acessibilidade é mais fácil, não tem trânsito, não tem rugos. Essa é a minha queixa. Qual é a relação entre vocês e o comércio do ambulante? Olha, hoje em dia vamos dizer que está tudo em paz, mas a gente não pode dar moleza não, senão eles começam a vender produto aqui dentro da loja. Vira e mexe, se a gente não se impor, como a gente se impôs há anos atrás, eles vendem dentro da loja. Trava a calçada da loja, pode ver que na porta da loja você não vê nenhum, não pode. Isso a gente cobra da prefeitura. Se fica alguém lá, a gente liga e eles vêm e tiraram. Não com a parte que eles fazem. Como você considera que a sua calça tornou uma centralidade tão importante em São Paulo? Por que você acha que aqui é muito movimentado? Porque foi uma coisa... ele é um centro comercial desde... coisa de um século, né? Desde que aqui deixou de ser porto, né? Por isso que era a ladeira Porto Geral. Antigamente na ladeira Porto Geral o pessoal vendia escravo na ladeira Porto Geral. Nessa ladeira e na outra. Embaixo da 25 passa um rio. Então antigamente os barcos... vinham os barcos aqui na 25 de março. Aí tinha a ladeira Porto Geral e a ladeira da Constituição. É onde as pessoas que tinham dinheiro vinham pra comprar escravo. Então o comércio já começa a descer e fica aí. Entendeu? Então aí depois vieram os imigrantes. Sim, foi muito movimentado. Sim. Aí continuaram vindo imigrantes. Teve a abolição. Começou a se concentrar fábricas de tecido. Então assim, geralmente o pessoal de origem armena, de origem árabe, que são os principais fornecedores de tecido e tapete. Hoje em dia já se perdeu muito disso. A bijuteria chinesa invadiu a 25 aí. É bijuteria e capinha de celulares. O comércio na rua se iniciou principalmente por conta dos imigrantes árabes que no momento estavam indo para São Paulo em busca de trabalho e melhores condições de vida e importavam seus tecidos como forma de lucro, se tornando então, por um grande tempo, os principais comerciantes da região. No início, a rua abrangia desde lojas com os preços mais baixos como os mais caros. E atualmente, o comércio dessa região tem fama principalmente por conta dos preços baixos. No dia 28 de novembro de 1865, o vereador Malakia Sogero sugeriu mudanças de nome de algumas ruas, entre elas a alteração da rua de baixo para a rua 25 de março. Esta ganhou nome em homenagem à Constituição Brasileira de 1824, assinada em 25 de março daquele ano e tornando-se assim a primeira Constituição do Brasil. No final dos anos 1920, a 25 de março já contava com cerca de 580 mil habitantes e mais de 500 lojas, segundo a Prefeitura de São Paulo. As primeiras estações de metrô próximas à região surgiram no final dos anos 1970. O que você sabe sobre a história de criação da 25? João, eu não sei muita coisa sobre a história da 25 de março. O pouco que eu sei é que lá pelos meados de 1870, por aí, é que começa a história da 25 de março, junto com a história do pátio do Colégio São Paulo. Eu sei que parte do rio Tamanduatei, se eu não estiver enganado, ele foi inteiramente soterrado, ele passa embaixo da 25, embaixo do Largo do Ayanga Baú, toda aquela região. Esse é um pouco do que eu sei da história. Agora, o que eu sei como a história que meu pai me contava, é que muitos dos imigrantes árabes, judeus, começaram seus negócios, boa parte dos seus negócios, na 25 de março. Era um lugar que acolhia bem os imigrantes, por isso essa origem aí de muitas empresas de lá. Sim. Como que você começou a trabalhar na 25? Meu pai tinha uma empresa, as duas primeiras lojas dessa empresa começaram na 25 de março e meu pai, na época, quando a gente tinha esses nossos 14, 15 anos, achava muito importante que a gente tivesse a experiência e o conhecimento da origem da loja, a origem da nossa família, a origem dele. Então, muito tempo, pela formação do meu caráter, formação do meu perfil profissional, de ter conhecido uma escola que é a 25 de março. Quem teve possibilidade de trabalhar nos áudios tempos lá, hoje ainda também, é uma escola de economia, administração, direito, psicologia, tudo que você puder imaginar, você aprende ali no dia a dia, no comércio, no varejo, com os clientes. Lincando com essa coisa que você falou da origem da sua família e tudo mais, o que você sabe sobre os imigrantes que vieram para a 25? João, eu posso falar pela história do meu avô, do seu bisavô. O que eu sei é que eram jovens que vinham da Síria, do Líbano. No caso do seu bisavô, do meu avô, ele veio da Síria, eles eram nove irmãos, ele foi o primeiro irmão a vir para o Brasil, ele tinha 17 anos, embarcou um navio na Síria chamado Rafaela, e mentira, o navio chamava Mafalda, Rafaela é o nome da esposa da minha avó, e veio para o Brasil buscar uma vida, buscar alguma coisa, porque lá eles não tinham nada, eles eram mascates, viviam de uma agricultura, numa terra pobre, já tinham alguns parentes aqui, tios dele, e ele encarou uma viagem de navio aí de não sei quantos meses, muito parecido aí com a história que a gente vê em filmes, de não ter nada para comer, ficar no porão, com medo de ser assaltado, com medo de ser morto, e ter uma história bonita do meu avô nessa viagem, foi que, sem falar uma língua de português, somente árabe, ele teve, imagina com 17 anos, entrando num navio, encarando aí uma viagem, seis, sete meses, sem conhecer ninguém, sem saber de nada, sem saber onde ele ia parar, e só no olhar e só em gestos, ele fez uma amizade com um italiano, então um dormia de costas para o outro, como se um protegeu o outro, enquanto um dormia o outro ficava acordado, na fila da comida um pegava comida para o outro para não perder o lugar no porão, e quando eles desembarcaram no Brasil, foi cada um para o lado, e não trocaram o telefone, não se falaram, e depois de uns 20, 30 anos, a vida fez com que eles se encontrassem de novo numa festa de formatura de uma das minhas tias, foi meu avô, festa de formatura, ele sentado na mesa, e sentado na mesa do lado, esse italiano, e se abraçaram, choraram, e foram embora sem trocar telefone também, sem saber o nome de cada um deles, essa história foi bem, é uma história bem típica do que acontecia na época mesmo. Sim. Em relação à sua história na 25, por que você parou de trabalhar lá? Como eu comentei, a 25 de março foi um início, ali você tem a oportunidade de aprender muita coisa, principalmente um comércio, um varejo voltado para um público C, um público D, um pouco de público B e público A, que a gente pegava lá, mas era mais voltado para um varejo de massa. A empresa do meu pai tinha essas duas lojas lá, e tinha outras lojas espalhadas por São Paulo, e algumas pelos estados aí, Rio de Janeiro e tudo mais, Porto Alegre. Então a oportunidade foi de começar lá para aprender, e conforme ia evoluindo, galgando, foi conhecendo mais sobre a empresa, e indo para outras filiais e tudo mais. Então foi um processo natural de crescimento, de conhecimento da cultura da empresa. Sim. Na época que você trabalhava na 25, qual era o principal grupo que frequentava lá? Grupo social? Grupo social, quem frequentava lá especificamente? Joel, o perfil de quem frequentava é o mesmo do perfil que frequenta hoje. Uma classe mais popular, mais simples, que talvez naquela época tivesse um pouco mais de poder aquisitivo, devido às crises que o Brasil enfrentou. Então é sempre um público que negocia, um público que dá muito valor ao crédito pessoal. Você tinha muitos lojistas que compravam de outros estados, principalmente do interior de São Paulo, que vinham comprar no atacado, na 25 de março, para vender no interior de São Paulo, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto e por aí vai. Então eles vinham, compravam com a gente, e o crédito era muito na pessoa, não tinha esse sistema de crédito que é hoje, que é financiamento de os bancos. Os próprios lojistas financiavam muito os clientes. Hoje não, hoje você vai no banco, pede uma linha de financiamento, vai, compra o material e vende, e paga para o banco. Antigamente não, antigamente você, lojista, que dava esse crédito e financiava. Então você tinha esses dois perfis desses grupos. Algumas pessoas que iam comprar no atacado para vender nas suas respectivas cidades, e um público de classe média, média baixa, econômico, popular, que ia para comprar roupa, brinquedo, joia, bugiganga, e por aí vai. Sim. Você gostava de trabalhar lá, e como que essa experiência que você ganhou nessa escola foi útil para você nos dias de hoje? João, foi uma das melhores experiências da minha vida. Foi realmente uma formação profissional. Eu costumo falar que a 25 de março foi uma escola para mim, realmente, na área de varejo, de atendimento ao cliente, de não julgar as pessoas pela aparência, porque às vezes você atendia lá ciganos que entravam completamente mal vestidos e compravam 10 mil reais e te pagavam em dinheiro. Então você tinha que aprender realmente a essência do ser humano, a respeitar, e como tinha o malandro, como tinha o cara bem vestido que chegava e tentava te dar um golpe, comprar e não pagar. Então essa experiência de conhecer as pessoas, de saber ouvir, de fazer perguntas, de tentar entender de onde o cara vem, de onde o cara vai, para onde o cara vai, isso eu levo até hoje. Principalmente a humildade de saber que a gente não é maior que ninguém, não importa o que você é dentro de uma empresa, às vezes o faxineiro, quanto o diretor, vão te ensinar alguma coisa. Então ter a humildade de saber ouvir, que você está sempre aprendendo com uma pessoa que está do seu lado, independente da hierarquia dela na empresa. Sim. Isso eu aprendi muito lá. E por outro lado, aquela frase que existe, aquele ditado popular, que é o olho do dono que engorda o boi. Na 25 de março, se você não estivesse presente na loja, você era roubado, roubava mercadoria, roubava dinheiro. Então você, estando presente, você colocava um respeito, ensinava, aprendia, estava lá todo dia. Então os funcionários trabalhavam muito pelo exemplo, então ele viu o patrão descarregando um caminhão, ele ia descarregar junto, viu o patrão limpando a loja, ele ia limpar a loja. Então eles respeitavam porque eu arregaçava a manga e fazia tudo o que tinha que fazer, independente se era limpar banheiro ou atender um atacadista que vinha comprar X mil reais. Então isso eu levo até hoje. Eu trago essas lembranças e esses ensinamentos até hoje. Sim. Por que você acha que esse local foi escolhido para abranger os comércios de imigrantes? Por ser a região central de São Paulo. A região central de São Paulo, apesar de hoje não parecer, mas é ali que tudo acontecia. É dali que foi se expandindo os outros centros. Que foi crescendo a cidade, infelizmente de uma forma, hoje a gente pode falar, muito desorganizada, sem um pensamento lógico de malha viária. Ela foi crescendo desorganizada. Mas ali era o centro, onde tudo acontecia. O que é, vai, talvez a Avenida Paulista para a área financeira, a 25 era tudo para aquela época. Então tudo acontecia lá. Naturalmente os imigrantes chegavam, iam para lá. E dali é onde pulsava a cidade e tudo mais. Você tem prédios históricos, você tem várias coisas que vocês já foram visitar pela escola para conhecer. Uma pena que, quem sabe agora, tem uma política de revitalizar o centro de São Paulo. Por isso que os imigrantes iam, chegavam e iam para lá. Sim. E por que você acha que os preços lá são tão baratos em relação às outras regiões? Essa conta é muito simples. O valor que você paga hoje em um bairro, vamos dizer ele que é um bairro no centro de São Paulo, o valor de aluguel, o valor de conta de água, o valor de conta de luz, ele é mais barato do que um shopping center, ele é mais barato que um bairro nobre, é mais barato que uma vila madalena. Então, isso naturalmente o comerciante, o empresário, ele repassa para o custo ou não. Quando você vai num shopping center, você está pagando o custo de tudo aquilo que você está vendo. Estacionamento, praça de alimentação, ar-condicionado, segurança, tudo isso não é para te atender melhor. Isso tudo você está pagando no custo porque o shopping cobra da loja. Na 25 de março, você tem a tua loja, você não tem estacionamento, o cara tem que chegar lá, então você tem um custo fixo, um custo para manter a sua loja mais barato, mais baixo. Naturalmente, a diferença é mais baixa. Eu estou te falando isso sem considerar a informalidade, porque infelizmente nos centros existe o mercado de informalidade que aí vai dar consciência de cada um comprar ou não. Eu sou partidário de que você tem que comprar tudo corretamente. A fiscalização lá é mais difícil. O fiscal para ir lá para pegar os camelôs quando a gente andou lá é muito mais difícil. Por que um shopping não tem isso? Porque é fácil de entrar no shopping, parar o carro e pegar. Lá na 25 o cara consegue fugir, consegue se esconder e tudo mais. Então os preços lá são mais baratos por toda essa conjuntura que eu acabei de te falar. É isso, obrigado. De nada. O depósito passa a conta para pagar. A 25 de março se tornou uma centralidade muito importante da cidade de São Paulo, principalmente por conta dos baixos preços e variedades de produtos e muita necessidade de emprego. Como muitas das mercadorias são produtos derivados da pirataria, o preço acaba diminuindo muito e passa a valer mais a pena adquirir em locais mais baratos, tais como a 25. Desta forma, mais gente acaba indo para esta rua histórica, o que como consequência foi se tornando mais conhecida e fez com que o número de pessoas que a frequentassem apenas aumentasse.